Olá, o IBAMA avaliou os alertas de desmatamento na Amazônia entre novembro do ano passado e fevereiro de 2013. Nós gostaríamos que o senhor explicasse essa diferenciação entre desmatamento e essa taxa que vocês deram agora de crescimento dos alertas de desmatamento. Qual é a diferença entre esses dois assuntos, duas palavras? Na realidade, o monitoramento do desmatamento é feito por dois sistemas. É um sistema chamado monitoramento do desmatamento da Amazônia, pródese, efetuado pelo INPE, que com imagem de alta resolução, ele mede o corte raso, quanto da floresta foi convertida e quanto de desmatamento real tem. E o outro é o sistema, o DT, que é o sistema de alerta de desmatamento para as ações de fiscalização do IBAMA. É um dado que é direcionado à fiscalização para que ela possa chegar a tempo no desmatamento, pegar esse desmatamento no início, apreender os equipamentos, autuar o infrator e tomar todas as medidas para que esse desmatamento não avance. Esse dado que vocês estão recebendo hoje é o dado justamente, é uma avaliação de todos esses alertas, que demonstrou que houve realmente um acréscimo de alertas para a fiscalização. E com esse acréscimo de alertas, a fiscalização adotou estratégias inovadoras no sentido de conter o crime contra a floresta amazônica. Então, entramos com a Operação Onda Verde, ocupamos seis áreas críticas que respondem hoje, por 54% de todo o desmatamento da Amazônia, colocamos bases fixas, bases móveis com autonomia. Essas bases têm agentes do IBAMA, agentes da Força Nacional de Segurança, agentes da Polícia Rodoviária Federal, têm inteligência própria, têm comunicação própria, aeronave própria e têm capacidade de mobilidade. Então, para onde o desmatamento caminhar? Através dos alertas que o INPE nos passar pelo DT, nós viraremos e caminharemos com essas bases para conter o desmatamento. E o grande alento este ano foi que entramos já a partir de janeiro e em fevereiro fizemos grandes apreensões de madeira. Só no Pará, quase 22 mil metros cúbicos de tora foram apreendidos só no mês de fevereiro. pegamos todos os desmatadores que fazem o corte seletivo na floresta e também o desmatamento, pegamos eles de surpresa. Na chuva, mais de 100 tratores foram apreendidos. Então, nós conseguimos com esse novo modelo de operação segurar o desmatamento e vamos caminhar para mais uma vitória sobre o desmatamento no mês de julho, se Deus quiser. Luciano, nesse mesmo período, a gente viu que houve um aumento de alertas, a gente pode considerar também que houve um aumento do desmatamento comparando o mesmo período do ano passado. É, você vendo que houve um aumento de alertas, você não pode dizer que houve um aumento do desmatamento, visto que o DT tem um componente de degradação florestal que pode se transformar ou não em desmatamento, né? Então, nós vamos ter que aguardar o final do período pródes em julho e assim que o INPE fizer o monitoramento com a imagem de alta resolução, ele vai definir realmente se aquela degradação foi uma degradação para um desmatamento a corte raso ou foi uma degradação causada por uma queimada ou um incêndio. Sim, na sua avaliação nesse sistema de alertas, por que que Mato Grosso e Pará aparecem aí no topo da lista? Olha, Mato Grosso e Pará sempre foram aí os campeões do desmatamento, né? A gente vê que esse dado de aumento dos alertas, ele ocorreu no mês de agosto, né? Então, ele é que está contaminando toda a questão do aumento dos alertas de desmatamento. Então, esses alertas, a gente entende que eles possam estar sendo impulsionados, entendeu? Pelo boom das comodidades agrícolas, né? Pelo aumento do ouro, pelo aumento do preço da terra, né? E pode ter havido uma pressão maior aí no mês de julho. Mas, felizmente, a administração ambiental reagiu, mudou as suas estratégias e trouxemos de novo, sob controle, qualquer ameaça à estabilidade do controle do desmatamento da Amazônia. Vamos ver no final o que é degradação e o que é corte raso. Vocês vão ver que nós vamos vencer. Você acompanhou a divulgação pelo Ibama dos dados atualizados da fiscalização do desmatamento na Amazônia entre os meses de novembro de 2012 e fevereiro de 2013. Foi realizada uma avaliação dos alertas do DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que monitora a região amazônica. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.